Não quero verdura. Tem que comer pra crescer. Come, Natália. Olha, nada de bolacha com leite pra vocês duas, viu? Mas o chocolate que elas comeram sozinhas? Você também comeu. Quem deu chocolate pra vocês? A tia Cíntia. Antes do almoço, Cíntia? Para de me olhar! Por que você fez isso, hein? Fez o quê? Ela não pode olhar pra outra? É, mas não pro cabelo, né? Ela olha pra onde ela quiser. E vai tomar banho antes que alguém queira usar o banheiro, tá? Menina, nós pegamos um trânsito. Pois é, Vera. Eu disse que vocês vinham mais cedo. Ah, teve um acidente horrível na estrada. O rapaz do Fusca, ele saiu sem sapato. Vai tomar banho. Que acidente? Quando tá sem sapato... Tô tentando tirar uma mancha com demaquilante. Será que tira? É de berinjela. Claro que mancha, que você não corta. Eu fiz bastante hoje, porque a Lia chegou. Aliás, ela mal chegou e se ofereceu pra ajudar. A Vera? A Vera gosta de tomar sol, né? Vejo a hora da gente ter a nossa casa. Aprender dos outros é isso. Rita! Eu tenho que desligar, amor. Me liga depois, tá? A gente vai dar uma volta na praia. Você que é com a gente? Quero sim. Vou só me trocar, tá? A Laura que pegou. Cadê meu chocolate? Eu compro outro igual. Rita, deixa pra lá. Como é que é esse chocolate, Laura? Talento branco, um granola e o vá-passo. Vem, Laura. Ô, Rita! Rita! O que que te deu, Laura? O que que te deu, hein? Por que você fez isso? Não fica assim, Rita. Desculpa. Não sei por que que a gente tem que passar por isso. Laura, você pediu desculpas pra Cintia? Pede desculpas pra tia Lia. Desculpa. Promete que você não vai deixar sua mãe mais triste? Vai pedir desculpas pra Cintia, filha? Faz um pedido. Tchau.